A Pobre Alma Chora Perto da Figueira Brava Canta o Salgueiro Verde A mão no peito A cabeça nos joelhos Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro O Riacho passa por ela Murmura os seus olhos Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro As suas lágrimas salgadas escorrem E amolecem as pedras ao cair no chão Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Cantem todos que um Salgueiro será a minha coroa Liei Deus a lei com convicção Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Cantem todos que um Salgueiro será a minha coroa Canta o Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL